Liga dois aí Não, tá de boa, são os cunos, né? Vem se é o cunos meu, tá de boa, dá pra beber Obrigado por assistir Ah, é chão, gente É chão A gente quer que faça ou a bisou Tens umas cunas 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 Atlesia desigualdade Seis, 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 seis. Tá seu YouTube aqui, pô. Tá seu YouTube aqui. Tá o céu. Não sei, se escute. Vai, pronto. Oi. Vale, o cara foi... O cara foi ali no... O cara foi ali rapidão comprar um trem a hora vem. Beleza. Quem é o Velho? Não. O Marlon. Marlon, Marlon? É. Ó, aqui eu não consigo ter, não. Vai abrir o celular porque... Porque não aparece a noite que tá com a unicordela. A hora de ficar saindo da hora, né, essa porra aqui. Vai abrir o celular. Não. Vai abrir o celular. Não. É. Não. É. 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 Tchau, tchau. 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 . 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 Vamos lá. 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 O que ele está? Ele está matando por caída Ele está matando por caída Eu não vou matar, cara Vou matar eles Ah, eu também Mas ele está matando por caída Ahhhh Oh este Eu não quero isso O que é isso? Eu vou lançar cohetes, né? Vale, eu tenho cohetes quatro, então Le dito uma madera aí, é isso Põe um segundo aí que havia material, vale? Onde a madera de antes É... Metal e isso já tenho O que necessito é... Ah, vale, vou por a madera Minis aqui Tres minis Estou levando... Me lo tomo Sí, tómatelo, tómatelo os dois e já está Vale, ele disse Vai, tenho só uma bateria Vou pegar a lança de outra vez, né? Gente, gente, gente Ése, ése... Ah, ele viu 104 a 1 104 a 1 Não, não, não Coração de ouro Eu tenho um mal de chamele Vou na diga, mano Eu me mola cada dia mais Mas ele fica demais aqui, hein Eu tenho dois cohetes também, hein? Temos 6 coletes. Não, não quero. É que atrás, tu. Estão disparando. E há mais gente ali. Onde? Onde he marcado. Estão pegando o drop. Na casa, não? Estão pegando. Estão disparando ao drop. En serio, tío. Nos disparais para coger o drop. Um bago este. O outro? Eu acho que eu vou cair. Eu vou cair. Ele chegou. Ele chegou. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Estão minis. Os outros dois, pego aqui. Só nos queda um dos. Só nos queda um dos. Está aqui. Onde está? Está aqui, está aqui. Onde está? Contigo. Ah, vale, vale. Tomei. 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 E aí A gente tem dois Um Escucha a Gabriel perto de mim Olha, dois se quedam Dois se quedando dos cañones Não, não vem A as armazões A as armazões, fico 2 Atrás Eu tenho 1 de 50 Eu tenho 2 Minus Eu tenho 2 minas para ti Ah vale Eu tenho 1 de 50 Eu tenho 1 de 50 Eu tenho 1 de 50 Eu não tenho escopeta Aqui, toma Coge uma Aqui tem escopeta Tome Está pegando arriba Escoeta que está arriba Escoeta 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 Eu vou pegar Escoeta 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 Vamos Estou levando muita curação Estou pegando Estou como pentado É Si Estou aqui Estou aqui Estou como pentado No sei, não Estou aqui Estou que ligue O que é isso? E aí E aí O que está lá? O que foi? Ela está ali A gente quer dizer que eu leve algo Dime, eu sou um botão Não, 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 não. Temos três gols. Que condição tens? De que? Mediana. E ligera. Ligera, divido. Mediana, divido. Tá aí, tá aí. Me quedo com 70, eu. É verdade. Eu acho que é com a live, a que sim? Dime? Não, que... Me está baixando os FPS, tio. Estou em... 100... Eu te escuto... O pin que tens, que pin llevas? 24. Ah, não, tá bem. Dizem que na live, me está baixando os FPS. Está como lento. Mira, eu não posso ter essa... Vou colocar tudo em... Automático. Não vai. Coincere que no rival, não vai. Não vai. Estou a diferença, e aí está... Rocha? Eu ia atacar a ele, atore. Sim. Um... Um... Um, dois, um... Um, dois, um... Um, dois, um... Vinícius! Casi de aqui tantas O mesmo de antes, não? Barça, a ver se tá... Cheio, vamos! Cheio, cheio! Caralho! Vem na bolanda! Em na bolanda! Em né, na bolanda! Vamos lá pra cá? Vou lá! E aí, oi, oi 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 o 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 se lo metes o 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